Está aberta a temporada das tradicionais festas juninas. Com muita pipoca e vinho quente, Marcelinho Carioca e Ellen Roche se casaram ontem no Jockey Club de São Paulo, na nona festa junina da ONG Florescer. Oi, que delícia casar, meu Deus! Olha, adorei, adorei dessa quadrilha casar com esse pessoal bacana que veio aqui no casamento. Adorei, uma experiência fantástica! Ela é maravilhosa e linda! Eu quero ir para a Lua de Mel, Lua de Mel! A divertida quadrilha dos famosos movimentou a festa da ONG, que presta apoio a crianças e jovens da comunidade de Paraisópolis. Ah, foi muito importante, você sabe que nós que somos do ofício, nós somos da congregação, temos que comparecer nessas coisas, inclusive para ajudar o próximo e também para se divertir. E ainda tem muita festa pela frente. Confira no nosso site a programação completa das festas juninas, que prometem animar as noites paulistanas. Música 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 Música